Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações neste momento e principalmente o que a gente pode esperar para esse mercado para o ano que vem, para o ano de 2023. E quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é a Marcela Marini, ela que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda Marcela, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Oi Guilherme, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Marcela, vamos começar olhando para o mercado brasileiro e para esses últimos dias a gente tem um mercado estável, um pouco mais baixo, quedas pequenas nesses últimos tempos. O que tem segurado essas cotações aqui no Brasil nesse momento? Bom Guilherme, acredito que esse ano a gente ainda esteja vendo aí um cenário de comercialização atrasada em relação ao histórico, né? Então a gente acabou de vir aí de uma safra boa de milho, o Brasil produziu uma safra total de 115 milhões de toneladas. As cotações dos fretes durante os meses de junho, julho e agosto acabaram limitando o ritmo das exportações e com isso a gente acabou vendo aí um pouquinho mais de milho no mercado do que a gente esperava a essa altura do campeonato. Acho que esse é o principal motivo aí por essa reação dos preços nos últimos dias. E apesar dessa lentidão na comercialização, Marcela, quando a gente olha para as exportações, pelo menos os números são bastante positivos, né? Isso, isso mesmo. Eles são bem positivos durante os meses de julho, agosto e setembro, porém eles poderiam ter atingido patamares ainda maiores, né? Eu acredito que toda essa elevação que a gente viu nos fretes internos praticados aqui no Brasil acabaram limitando um pouco do ritmo dessas vendas, principalmente durante esse trimestre. Mas em contrapartida, para esse último trimestre já de 2022, a gente tem observado aí que os principais exportadores de milho, estamos falando então de Estados Unidos, de Ucrânia, eles têm enfrentado desafios tanto em relação à safra como também em relação à logística. Então isso pode trazer aí um ritmo um pouco mais acelerado para as exportações e também para as vendas nesse último trimestre aí para o milho em 2022 ainda. E aí quando a gente olha para esse cenário internacional, Marcela, esses preços lá em Chicago, por exemplo, aí o cenário já é diferente, aí a volatilidade, as movimentações têm sido maiores nesses últimos tempos, né? Exatamente. A gente viu que essa semana, né, os embarques de milho dos Estados Unidos acabaram vindo um pouco abaixo do mercado, do que o mercado esperava, então isso acaba trazendo e atraindo um pouco mais de demanda aí para o milho brasileiro. E, Marcela, agora quando a gente olha para o ano que vem, o que a gente pode esperar para esse mercado de milho? A gente vai ter novamente perspectivas de boas produções? O que pode movimentar o mercado do milho aqui no Brasil em 2023? Bom, Guilherme, a gente veio de anos excelentes quando a gente pensa em margens e preços, né? Então o produtor rural capturou margens recordes durante os dois últimos anos e a conclusão disso, a consequência disso vai ser aí um aumento da área plantada para 2022-2023. Então quando a gente pensa aí na área combinada de milho verão e de milho safrinha, o Rabobank espera hoje um aumento da área plantada de milho de 4,6% para 2022-2023. E se a gente assumir aí a linha de tendência para a produtividade, isso vai resultar em uma safra recorde de milho de 127 milhões de toneladas. E ainda um ponto que pode aí trazer uma perspectiva ainda mais positiva para a safra de milho esse ano é a questão do Laninha. Então os modelos climáticos já estão apontando aí para um enfraquecimento do Laninha já a partir do primeiro trimestre de 2023. Então isso já acaba reduzindo aí os riscos das lavouras de milho, principalmente do milho safrinha, para a próxima safra. E aí, Marcela, diante dessa perspectiva, a primeira coisa que vai passar na nossa cabeça é preços pressionados no ano que vem em função desse aumento de oferta. É isso mesmo ou vai ter alguns fatores ali que podem ajudar a trazer esses preços para cima? Se a gente tiver realmente essa consolidação dessa safra recorde, se o clima e o Laninha permitirem, a gente pode ver sim uma pressão sobre os preços, principalmente já no início da colheita do safrinha lá em 2023. Você está correto na sua percepção. E aí, Marcela, dentro até dessas perspectivas para o ano que vem, como é que você está enxergando e esperando a chegada da China aqui no mercado brasileiro? Essas negociações estão avançando aos poucos? Há essa expectativa de que o ano que vem essas movimentações aconteçam? É mais um ingrediente para compor esse cenário, né? Isso, isso mesmo. A gente espera que sim, que os embarques já aconteçam já em 2022, mas eu espero aí um movimento um pouco mais lento, né? Eu não acredito que a China, que a gente vá embarcar um volume muito alto, mas sim, eu acho que a gente vai ter oportunidade aí de ter acesso a esse mercado de milho, isso vai beneficiar com certeza o Brasil, ainda mais que a gente já é aí um destino, o principal destino hoje da soja, né? Acredito que sim, a gente já deve ver os embarques em 2022 e 2023 também. E diante de todo esse cenário que a gente comentou, Marcela, aquele produtor que tem esse milho da safrinha passada ainda nas suas mãos, disponível para fazer essa comercialização. É o momento de aproveitar mercado nessa reta final de ano? É melhor deixar para o ano que vem? Como é que você está vendo essas opções que o produtor tem nesse momento? Guilherme, nessa expectativa de safra recorde, hoje o racional seria a gente comercializar, vender o milho estocado da safra 21-22, já que a gente já está esperando aí uma safra recorde e até aí 12 milhões acima do que a gente já colheu esse ano, né? Então, pensando que a gente pode ver preços menores com o início da colheita do safrinha, lá em 2023, a gente entende que os preços hoje ainda seguem bem atrativos e ainda a gente está falando de uma margem muito boa com os preços correntes. Marcela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário atual, essas perspectivas para o ano que vem. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que a mensagem principal é a gente realmente acompanhar o clima, a condição das lavouras, tanto para a soja quanto para o milho verão. Até o plantio da soja já vai refletir também aí no plantio do milho safrinha, já a partir de janeiro. E a gente acompanhar o mercado e aproveitar aí os bons momentos de preços que a gente já está vendo no mercado. Marcela, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e contribuir sempre conosco e com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Essa é a Marcela Marini, ela é canalista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado as cotações do milho neste momento e principalmente destacar as perspectivas que existem para o ano que vem, para o ano de 2023. A Marcela destacando essas boas projeções de produção para o ano que vem que apontam nova safra recorde produzida aqui no país e até por isso uma tendência de pressão maior nas cotações do milho, o que faz com que aquele produtor que ainda tem esse grão disponível da safra passada, da safrinha 2022, esse pode ser um bom momento para ele entrar no mercado e buscar comercializações, já que essas perspectivas de produção para o ano que vem são muito boas, então com mais oferta esses preços tendem a ser mais pressionados aqui no Brasil ao longo do próximo ano. Marcela também destacando um caminho grande das exportações que poderiam até ter sido maiores, já que as vendas foram um pouco lentas, foram um pouco atrasadas ao longo de 2022 e acreditando na chegada da China para comprar esse milho brasileiro ainda em 2022, movimento que pode ganhar mais ritmo a partir do ano que vem, a partir de 2023, para também compor esse cenário futuro dos preços do milho aqui no Brasil e claro que o produtor precisa ficar bastante atento acompanhando todas essas movimentações e aproveitando as boas oportunidades para fechar as suas comercializações. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, nós vamos ver aí na tela as cotações, cotações do milho em alta em Chicago nesta sexta-feira, o dezembro 22, valendo US$6,57 o bushel, alta de 3,75 pontos, contrato março 23, valendo US$6,62 o bushel, alta de 2,50 pontos, maio 23, valendo US$6,61 o bushel, alta de 2 pontos, e o julho 23 também com alta de 2 pontos, sendo cotada US$6,58 o bushel. Agora vamos ver a bolsa brasileira B3, aí sim, queda para as cotações do milho aqui no Brasil. Contrato novembro 22, valendo R$84,96 a saca, queda de 0,63%. Janeiro 2023, valendo R$86,92 a saca, queda de 1,45%. Março 23, valendo R$91,00 a saca, queda de 0,95%. E o maio 2023, valendo R$90,68 a saca, queda de 0,68%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também aproveite para deixar o seu like, mandar sua pergunta, seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.